19 horas, 2 minutos e a Polícia Federal deflagrou, na manhã de hoje, a Operação Dual, Dual Face, olha, com o objetivo de combater abuso sexual infantil, mas rapaz, pelo amor de Deus, um ex-professor, meu Deus do céu, não, 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 vai, vai, vai. Professor, ex-agente comunitário e um cara que assumiu vários cargos públicos na cidade de Nazarezinho, no sertão da Paraíba. Hoje, na madrugada de hoje, policiais saíram aqui da sede da Polícia Federal em João Pessoa para cumprir mandados da Operação Duas Faces, com o objetivo de combater o abuso sexual infantil no município de Nazarezinho, a cerca de 460 quilômetros aqui de João Pessoa. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, o alvo, um ex-funcionário público ele foi preso em flagrante por guardar imagens ilegais. Na casa do investigado, foi apreendido um aparelho celular com as mídias que geraram o flagrante. O nome da operação foi em homenagem ao mesmo, porque ele tinha duas faces. Ao dia, ele andava na cidade como um bom professor, um bom agente comunitário de saúde, um bom cidadão. Mas quando chegava em casa, ele ia compartilhar e armazenar imagens de pornografia infantil. O mandado era apenas de busca e apreensão, mas chegando lá, a Polícia Federal encontrou um aparelho celular com várias imagens de pornografia de criança em cenas de sexo. E a Polícia Federal declarou que ele estava preso em flagrante e o levou. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, um absurdo. Isso era prisão perpétua. Tirar a inocência de criança. Meu Jesus do céu, rapaz. É a lei brasileira, né? Não vai nada. Chega lá e diz que surtou. Não, tem um distúrbio. Lá vai. Pede uma perinha e tá solto.